Você que é medicina, mas está travado em matemática e física, calma, eu sei como é difícil, mas hoje eu vou te mostrar técnicas que são baseadas na neurociência da aprendizagem que vão fazer você acelerar o seu aprendizado de forma impressionante. Essas técnicas foram aplicadas pelos meus alunos que conseguiram passar em medicina, ou seja, se eles conseguiram passar em medicina, você também vai conseguir passar em medicina. Se você acha que aprender essas matérias física, matemática é impossível, eu vou provar que não é, e com exemplos práticos que você vai poder aplicar ainda hoje na sua rotina de estudo. E se esse vídeo te ajudar, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque aqui o nosso grande objetivo é ajudar pessoas como você conseguir passar em medicina. Eu já consegui passar em medicina, meus alunos já conseguiram passar em medicina, e você pode ser o próximo aprovado em medicina. Se você sente que não consegue entender física, não consegue entender matemática, ou que essas matérias são um piso na sua preparação até conseguir passar em medicina, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas desistem de passar em medicina por causa dessas matérias. Mas isso vai mudar hoje. A neurociência da aprendizagem, que é a ciência que estuda como o cérebro aprende, ela já provou que é possível você acelerar o seu aprendizado de exatas. Mas para que isso aconteça, você precisa das estratégias corretas. E o melhor de tudo isso é que você não vai ter que ficar 3, 4, 5 anos estudando, fazendo pós-graduação em cursinhos online. Você consegue passar em medicina em menos de um ano. Eu tenho alunos que conseguiram passar em medicina em pouquíssimo tempo de estudo, utilizando essas técnicas que são comprovadas pela neurociência da aprendizagem. Veja bem, se você não conseguir passar em medicina, como que vai ser seu futuro? Como que vai ser a sua casa? Como que vai ser a sua realidade? Que carro que você vai dirigir se você não estudar? O estudo, ele é o passaporte para você mudar de vida e ser o primeiro médico da sua família. Ou seja, você precisa achar estratégias que vão fazer você aprender física e matemática de forma mais eficiente, para que você consiga passar em medicina e possa honrar o seu pai, honrar a sua família, ser o exemplo de sucesso da sua família. Senão você vai ser mais que lutou e não conseguiu prosperar, não conseguiu mudar de vida. Eu já consegui passar em medicina, consegui me tornar o primeiro médico da minha família e eu quero ajudar você também a passar em medicina, para que você também possa aposentar seus pais, consiga ter um bom salário e consiga mudar de vida. Por isso que eu criei esse canal aqui no YouTube. E hoje eu vou passar 4 dicas bem simples para você implementar na sua rotina que vai fazer você acelerar o seu aprendizado, principalmente de física e matemática. A primeira dica é você usar a teoria da pizza. Quando você vai numa pizzaria, você não come a pizza inteira. Você corta ela em pequenos pedaços, porque a pizza inteira não vai passar pela cavidade oral. Então você corta pequenos pedaços, vai cortando ali, vai comendo, vai mastigando e vai digerindo ali, vai comendo vários pedaços de pizza. Todos os estudos é a mesma coisa. Não adianta você fazer uma maratona de videoaula, fazer uma maratona de questões e ficar horas e horas e horas estudando o mesmo conteúdo. Isso vai sobrecarregar a sua mente e vai fazer você esquecer todo o conteúdo depois. Por isso que eu oriento os meus alunos a focar no micro aprendizado. O que isso quer dizer? Você vai focar em pequenos aprendizados. Todo dia você aprende um pedaço do conteúdo de física, um pedaço do conteúdo de matemática, para que lá no dia da prova do Enem ou do vestibular você consiga acertar as questões. Por exemplo, você vai pegar lá a geometria espacial. Vai ter lá a fórmula do cone, a fórmula do prisma, a fórmula do cilindro. Em vez de você querer estudar toda a geometria espacial em uma única tarde, você estuda hoje a fórmula do prisma, amanhã a fórmula do cone, depois a fórmula do cilindro, entende? Você vai focando em micro aprendizados. E a segunda dica é o conceito da lógica e dedução. O nosso cérebro funciona de forma lógica e ele vai deduzindo as coisas. Inclusive, várias questões do Enem são desenhadas, baseadas nesse princípio neurocientífico do funcionamento cerebral. O Enem não vai cobrar o conteúdo de você. Ele vai querer que você tenha a lógica do conteúdo, que você crie deduções para conseguir resolver as questões. Então, você precisa pegar as questões e analisar toda a lógica que foi construída aquele cálculo. Não adianta você só estudar a teoria, você tem que ir para a prática. Então, pegue as questões, mas não marque somente o X alternativa que está certa. E veja se está certo ou está errada e passe para a próxima questão. Veja qual que é a lógica dos cálculos, como que foi todo o passo a passo de cada um dos cálculos. Por exemplo, lá na minha plataforma de estudo, chamada Método Atleta da Mente, eu disponibilizo um material em PDF para os alunos, mostrando todo o passo a passo dos cálculos para induzir essa lógica e dedução dentro do cérebro dos alunos. E por isso que os meus alunos conseguem grandes resultados em matemática, no Enem e no vestibular, porque eles trabalham a prática e não só a teoria. E a terceira dica, e muito simples, é todo o conteúdo que você aprende, você ensina para alguém. Então, pegue seus filhos, caso você já tenha filhos, pegue sua namorada, seu namorado, a sua família, e conte para eles o que você aprendeu. Então, você aprendeu lá a fórmula do cilindro, área da base vezes altura, a base tem uma circunferência, PR ao quadrado. Então, você vai lá tomar um cafezinho, o cafezinho tem a xícara do café, tem o formato do cilindro. Então, você vai pegar aquela informação que você acabou de aprender e vai explicar para o seu pai, vai explicar para a sua mãe, vai explicar para o seu namorado, para o seu namorado, para você fixar o conteúdo. Quando você ensina para alguém, você tem muito mais aprendizado. Por isso que é provado cientificamente que você ficar vendo videoaula, você ficar o dia inteiro na sala de aula, você não vai conseguir aprender os conteúdos. Por quê? Porque você está de forma passiva. E a quarta dica é você correlacionar os conteúdos que você aprendeu de física ou matemática com o seu dia a dia. Então, você aprendeu lá eletrodinâmica, resistores. Na sua casa, dentro do chuveiro, tem um resistor. Como é que a água aquece? Por causa daquele resistor que dificulta a passagem de elétrons, libera uma energia térmica e o calor é uma energia em trânsito, que sai da onde tem muito ponto e tem pouco. E a água é um bom condutor. Então, por isso que o seu chuveiro aquece, por causa da física. Como que você está usando a internet? Por causa de ondas eletromagnéticas. É um conteúdo ondulatório, cai na prova. Então, tudo no seu dia a dia tem matemática e tem física. Então, correlacione os conteúdos que você vem aprendendo com o seu cotidiano, com a sua casa. Tudo tem matemática, tudo tem física. Então, é fundamental você correlacionar os conteúdos com o seu dia a dia. Comente aqui qual dessas técnicas você vai implementar na sua rotina de estudo. E, meu querido, eu sei que o caminho é difícil. Eu sei. Eu já estive no mesmo lugar que você. Eu já sofri com física, com matemática. Mas eu consegui passar em medicina, com um bom 100%. Eu consegui fazer os seis anos na faculdade de medicina. Consegui me tornar o primeiro médico da minha família. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Basta você ter a estratégia correta, o método de estudo correto, que você sim vai conseguir passar em medicina e ser o primeiro médico da sua família. A sua aprovação em medicina está mais perto do que você imagina. Por isso, continue estudando, continue lutando pelo seu sonho. Todo dia estudando um pouquinho. Tem uma passagem bíblica que eu gostava muito, né? Naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos que eu pensava em desistir. Que diz o seguinte. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa passagem, ela reforça essa ideia de você ter determinação. De você ter fé. E principalmente buscar as estratégias corretas. Não adianta você ficar estudando de forma errada. Você vai ter sempre os mesmos resultados. Você não vai ver o seu nome na lista dos aprovados. Por isso, é fundamental você trocar a sua estratégia de estudo. Para que você consiga passar em medicina. E se transforme no primeiro médico da sua família. Saúde. E aí E aí Obrigado.